Pedro Jeromel, ou mais conhecido como Jeromito. Hoje vamos contar a história e a trajetória de um dos jogadores mais vitoriosos com a camisa do Grêmio. Atleta que chegou como desconhecido e com seu grande futebol e sua carícia, conquistou a todos. Nesse vídeo vamos recordar os passo a passo do nosso grande zagueiro e conhecer um pouquinho sobre a vida de Jeromel. Natural de São Paulo, Jeromel trilhou no futebol desde cedo, quando atuava nas categorias de base da portuguesa. Para ser mais exato, por volta de 1996. Ele treinava vendo os profissionais que naquele ano disputavam o título do brasileiro com o Grêmio, mas a portuguesa acabou perdendo a disputa. Já em 1999, Jeromel se aventurou nas categorias de base do Palmeiras, onde chegou a atuar pela equipe profissional B. E após esse período na equipe paulista, Jeromel, a convite de um amigo, embarcou para Portugal para fazer teste no clube Chaves. E jogava na segunda divisão de Portugal. Lá ele morou numa cidade pequena com apenas 20 mil habitantes, mas foi ali seu ponto de saída para o futebol profissional. Em 2005, um ano e meio após ser apresentado no Chaves, Jeromel pegou suas malas e foi para o Vitória de Guimarães, clube também de Portugal. Porém, no Vitória, ele disputava a primeira liga, no caso, a primeira divisão do campeonato português. Após destaque na equipe, Jeromel firmou-se como titular e atuou por mais três temporadas. E nesse período, foi eleito o melhor zagueiro do campeonato, além de fazer parte da grande campanha do Vitória, onde a equipe ficou em segundo lugar e se classificou para a Liga dos Campeões. Após três temporadas no Vitória, Jeromel, em 2008, trocou Portugal pela Alemanha para atuar no tradicional Colônia. Esta equipe, mesmo não sendo tão conhecida por nós brasileiros, é um time tradicional. Um fato curioso desse time é a torcida apaixonada. Para vocês terem ideia, a média de público por jogo no campeonato de 2008 era de 43 mil torcedores e o estádio suportava 47 mil. Era um caldeirão. O time tinha acabado de subir para a primeira divisão da Bundesliga e, com o time, Jeromel enfrentou grandes jogadores, como Ribery, Luka Tone e até mesmo seu companheiro futuro, Lucas Varios. Porém, Jeromel não teve o mesmo sucesso de Portugal na Alemanha. O jogador oscilava muito e foi perdendo espaço, até ser emprestado para o Mallorca. Mas sua passagem no Colônia não foi ruim. Longe disso, ele atuou por 119 jogos e marcou 4 gols. Em 2012, Jeromel desembarcava na Espanha para assinar contrato de empréstimo com o Mallorca. E assim, com 26 anos, Jeromito desbravava a Europa. Era seu quarto país na carreira. Na Espanha, Jeromel atuou por 2 anos, jogou 42 jogos e marcou 2 gols. Chegando ao fim de seu empréstimo em 2013, Jeromel retornou para o Colônia na Alemanha, mas estava sem espaço na equipe. E foi então que a equipe gremista demonstrou interesse no zagueiro e fez uma proposta longa de empréstimo. Empréstimo que durava de 2013 até julho de 2016. Chegando ao Brasil, o jogador não estava com a bola lá em cima. Ele veio com desconfiança. E na Espanha, muitos diziam que ele era um zagueiro sem posicionamento e atrapalhado. Mas com o tempo, o jogador provou o contrário e se tornou peça fundamental no Grêmio. Ao lado de Rodolfo e Groi, Jeromel se tornou o pilar do time. E com a saída de seu companheiro de zaga, ele tomou conta do setor e foi assim que começou a história de amor dos brasileiros com Jeromel. Chegando ao fim de seu contrato de empréstimo, o Grêmio renovou e adquiriu os direitos de Jeromel por mais 4 anos. E foi dali em diante que iniciou a campanha vitoriosa do zagueiro. Em 2016, faturou a Copa do Brasil. Em 2017, a Libertadores da América. Em 2018, a Recopa Sul-Americana e também o Campeonato Gaúcho. E essas são as conquistas até o momento de gravação desse vídeo. Como prêmios individuais, podemos destacar o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro de 2015, 2016 e 2017. Prêmio Crack do Brasileirão de 2016 e também 2017 e Rei da América de Melhor Zagueiro da América em 2017. Após tanto destaque, Jeromel acabou sendo convocado para alguns amistosos com a seleção brasileira. E essa é a história e a trajetória de Jeromel até então. Então pessoal, esperam que tenham gostado do nosso novo quadro. Gostaria de ler o feedback de vocês nos comentários. Então não deixe de comentar. Peço que sugirem o próximo jogador. E até a próxima. Tchau.